Fala meus amigos e amigas, tudo extraordinário com vocês, até perdi a voz, espero que sim, como sempre, gente, estamos aí com o vídeo de hoje para tentar ajudar você a conseguir um grupo para jogar no Diabo 2 Resurrected, pelo menos no início, o que o início é o mais chato, que você tem que ficar ali procurando jogo e não sei o que e tal, futuramente, se você quiser desgarrar do grupo e ir sozinho, fala, beleza, faz o que você quiser, a vida é tua e o jogo é seu, você faz o que você quiser, joga como você quiser, no tempo que você quiser, e é isso, beleza? Então estamos aí hoje para tentar arrumar esses grupos para você, e eu vou mostrar algo que eu fiz no ladder passado, e no ladder passado deu certo, a gente conseguiu formar dois grupos, na verdade, para começar o ladder, um foi de oito pessoas, o outro acho que não lembro se chegou a oito, mas foi quase lá, dessas pessoas ainda estão no canal que eu vou mostrar para vocês, e nesse meio tempo entraram pessoas no grupo, foram entrando ao longo do tempo, e esse grupo amadureceu um pouco, temos coisas novas ali para mostrar para vocês, eu não atualizo o quanto eu deveria, mas vocês fiquem à vontade, é uma comunidade ali, não precisa só eu ficar postando lá, tá ligado? Vocês também podem postar, postar dúvidas, postar, gente, vamos ajudar a organizar a parada, tá ligado? Porque eu vou tentar ajudar a organizar quando estiver chegando mais perto do ladder, mas se vocês ajudarem vai ser show de bola, beleza? Vou mostrar para vocês, vou trocar minha tela aqui só um segundo, ó gente, estou aqui no meu Discord, Edu entrou hoje aqui, então já mandou aqui, já fez uma pergunta, já respondi, vou mostrar para vocês o que está rolando aqui nesse canal do Discord, e por que ele é interessante para a gente formar grupos, tá? Então aqui eu deixei um canal de texto para dúvidas e assuntos gerais, então cara, você tem qualquer dúvida, dúvidas, tipo essa aqui que o Edu postou, tipo, ah, como funciona esse hashtag caça ao Anailos, que é um outro aqui que eu vou falar já já, e eu fui lá e expliquei, então dúvidas, assuntos gerais, a gente pode postar aqui, né? E aí, tem três outros canais aqui de texto, que é para formação de grupos no PC, aqui para formação de grupos no PlayStation 4 e PlayStation 5, porque eles podem jogar juntos, né? E eu acredito que sim, e aqui um canal para formação de grupos no Switch, então, tipo, quem for formar grupos no PC vai vir aqui nesse canal, vai digitar, a gente está procurando um grupo, ou enfim, vai entrar, a gente vai falar, tem algum grupo já disponível, e aí a gente posta aqui, ah, tem um grupo tal, já está cheio, o grupo 2 aqui está com tantas pessoas, e por aí vai, beleza? Quando chegar, na semana que vem, eu já começo a postar aqui, ah, enfim, para dar uma estimulada nesses grupos, para a galera se organizar, porque a gente ainda também não sabe o horário, né? Que vai ser o lançamento do Ladder, provavelmente vai ser à noite, mas pode ser que dependendo do horário, tem a gente que consiga, tem a gente que não consiga, e aí o cara vai tentar fazer um grupo para jogar no dia seguinte, e não no dia que lançou, por exemplo, né? Então, é isso, beleza? Então, eu vou ajudando a lapidar as informações que vão vir aqui na formação de grupos, tá bom? Esse é o principal, é o CERN, foi por isso que eu criei esse canal para as pessoas, enfim, se conectarem e eventualmente jogarem juntas, tá? Então, é isso, esses três grupinhos aqui, aí, caça ao Anailos, tem uns caras da gringa que eles estão controlando de uma maneira muito foda quem está organizando para fazer o Diablo Clone aparecer, e aí eles postam aqui, por exemplo, esse daqui, tem dois do Softcore, SC é Softcore, Ladder Walks, que vão acontecer aqui, um no dia 3 de fevereiro, isso aqui já é horário de Brasília, tá, gente? Às 8 da manhã, e aqui no dia 3 de fevereiro, às 9 da manhã, então os dois são em dois dias, que eu estou aqui no dia 1, fazendo esse vídeo para vocês, então o cara já deixou aqui, então, cara, se você entrar, e aqui, ó, o servidor, região, Ásia, às vezes a região não aparece, fala TBD, to be defined, e aí é só você ficar de olho aqui para ver qual vai ser a região que vai aparecer, e aí se você entrar no Diablo 2 Restorated, às 7h59, abrir uma sala, às 8 horas o Diablo Clone vai aparecer na sua sala, se você estiver no servidor Ásia. É isso, tá ligado? Então, isso é maravilhoso para você achar o Diablo Clone, e aí, eventualmente, farmar o seu Anailus, tá? Trophy Room Brasil, a gente, eu deixei esse daqui, que é parecido com o que o Cooley, que é um streamer gringo aí, faz, para as pessoas postarem aqui coisas que acham, né? Tipo, e é legal, cara, ficar vendo o que os outros caras estão postando, ou o Glaurung aqui, que é o Sérgio, ele postou aqui uma Jar Rooney que ele achou, dropando ali na Cave, top demais, outros, o Euclésio botou aqui um Anailus, que ele achou 20, 25, show de bola, ou o Sérgio de novo dropando uma High Rooney aqui, olha lá, caramba, mas beleza, isso aqui foram em dias diferentes, né? Mas tudo bem, então o pessoal vai postando aqui, e é legal ficar vendo o que os outros estão postando, eventualmente você não vai usar esse item, os caras, caralho, troca comigo, e aí depois você chama o cara aqui para trocar o item com o cara e tudo mais, giveaway de itens, aqui são itens que você não quer mais, não vai usar, você achou e não vai usar, você pode, tipo, simplesmente botar aqui e oferecer para a galera, quem quiser vai falar, ah, eu quero, e aí beleza, você dá o item para o cara e está tudo certo, tá? Então esses são os canais de texto, canais de voz, assim, não entrem no canal de voz se você não for fazer parte desse grupo, né, no caso, né? Então, tipo, aqui, geralmente esse chamado PC Grupo 1, que é o G1 aqui, é o que a gente usa de maneira geral aqui para o dia a dia, mas quando começar o ladder, só vai usar esse canal quem estiver no Grupo 1, certo? No Grupo 2, se você estiver no Grupo 2, por exemplo, vai usar o canal G2 aqui para fazer a sua, enfim, a call de grupo para quando começar o ladder vocês se falarem, se comunicarem e aí vai ser melhor, tá? Fiz um para Switch e um para Playstation 4 e 5. Se precisar de mais canais, eu venho aqui, crio mais canais, está tudo certo, não tem problema, tá? Por enquanto a gente só tem esses quatro, mas se necessário eu crio mais. Beleza, gente? Bom, vou postar o link desse canal do Discord, temos aqui quase 30 pessoas nesse grupinho hoje, as pessoas aqui se ajudam, gente, não é para ninguém sacanear ninguém aqui, cara, é para a gente se ajudar, tá ligado? Esse é o grupo, se eu eventualmente ver que alguém, mano, está sacaneando alguém aqui dentro, eu vou tirar essa pessoa do grupo, então queremos nos ajudar, queremos jogar juntos, queremos ser felizes. Então esse é o intuito desse canal, tá? Formação de grupos, dar uma olhadinha nos anailos, compartilhar conquistas e oferecer itens que eventualmente alguém pode precisar e fazer as chamadas. Beleza? E aqui nos assuntos gerais, falar sobre qualquer outra coisa. Fechado, minha gente? Gente, é isso, esse é o canal, mano, entrem, vamos ver se dá certo, você que está jogando no Switch, você que está jogando no PlayStation, vamos, entra aqui, cara, entra aqui, vamos nessa, vamos ser felizes, vamos se ajudar, quem sabe entre uma galera, a gente comece a jogar junto, e como eu disse, assim, não precisa ter aquela regularidade, cara, jogar todo dia, mano, X horas por dia, eu, por exemplo, eu acho, eu tenho certeza que eu jogo muito menos do que vocês imaginam, o Diabo 2 vs Rector. eu já falei isso outras vezes, eu trabalho, eu tenho uma filha pequena, então é osso, né, eu tenho que jogar e gravar os vídeos aqui e jogar em horários específicos do meu dia, que eu consigo fazer isso sem afetar meu trabalho e minha vida de pai. então, o intuito desse canal é justamente juntar a galera e, cara, tentar botar a galera para jogar junto, uns vão jogar mais, outros vão jogar menos, outros vão jogar loucamente, outros vão jogar, tipo, esporadicamente, isso não é um problema, cada um joga do seu jeito, mas a formação de grupos aqui é para a gente tentar, pelo menos no início das temporadas de Leder, para a gente começar junto, beleza? era isso, tomara que ajude vocês, vamos nessa, um forte abraço para vocês, assim que sair o horário, eu começo a organizar ali a listinha de grupos, e vamos nessa, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.